...encontrar o Pedrinho. Até já, até já. Abra, cadabra! Aqui, bonitinho. Aqui, aqui. Uma torta pra cada um. Uma torta de morango é branca de péssimo. Uma torta de péssimo e o Pedrinho. Comam bem. Eu quero que eles tenham gordinho, tá? Lali, lalu. Lali, lalu, meninas. Agora, nós vamos para a conversão. Hoje, o julgamento da boca. Tchau, queridinho. Como, criança? Comendo. Ela trouxe alguma coisa gostosa pra comer. Eu tô com uma fome. Não, Pedrinho, não. Você não ouviu que hoje é bem gentil? Ela quer nos deixar bem engordida. Mãe, é como na história de João e Maria. Ela quer nos engordar. Pedrinho, se nós não escaparmos, vamos virar banquete. É o que eu tô lhe dizendo, Elias. As crianças tão acabando com o juízo da Bento. Onde será que o Pedrinho pode ter se metido, coronel? Deve estar metido em encrenca. Sabe como é que é essa molecada, né? Ficou inventando histórias de monstros, de bruxas. E o que é que nós podemos fazer? Vamos atrás deles. As crianças já me disseram que ele deve estar escondido por aí. Agora, sabe o que eu vou fazer? Pegá-lo pela orelha, antes que lhe deixe a Benta de cabelos brancos. O quê? É, coronel. Dona Benta já tem cabelos brancos. Ah, é? Então, antes que ela fique careca, né? Vambora, Elias. Vambora, vambora, vambora. O que você tem a dizer em sua defesa, Kuka? Antes de mais nada, quero saber quais são as acusações. Você não tem se portado malvadamente como deveria. Aliás, soube que você está amiga do sací. Os dois não se largam, Morgana. Quieta! Quem é você pra me mandar ficar quieta? Eu sou a Kuka e não uma aranha gosmeta. Uma aranha gosmeta? Sua jacaroa dentro do sací. Sim, o que é? A segunda acusação. Os dentes. Kuka? Você tem escovado os dentes. É claro que tem, Morgana. Olha para os dentes dela como estão. Olha lá. Branquinhos e brilhantes. É, cara. Eu escovo sem idade. Ah! Escova os dentes. Escova esses seus dentes com... Um escovo de dentes. Não. Com uma vassoura. Como os meus dentes são muito grandes, eu uso uma vassoura. E Kuka? Oh, eu nem sei como dizer isto, Kuka. Kuka, você, por acaso, usa pasta. Pasta de dente. Sim, eu consegui um carregamento de pastas de dentes de um supermercado. Eu uso um topo de cada vez. Tem algumas com sabor delicioso. Presidenta Morgana quer experimentar. Quer? Nunca! 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 Ah, Kuka! Você é uma vergonha para todas nós, bruxas. E outras criaturas pavorosas que jamais escovamos os dentes. Sim! Tomamos banho! Parem! 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 Me refreitem! Parem! Parem com essa falação! Vamos logo jogar cunca no caldeirão? Vai, cara! Agora que eu quero tomar uma sopa de rabo de jacaré. Mas sempre que você só pensa em comer só um agulho e um feitão. E vamos voltar a você, Kuka. Kuka, você malha? Você está malhando? Papai, a gente precisa fazer alguma coisa. Ah, minha querida netinha, eu estou muito, muito preocupada com o Pedrinho. Ah! Mas eu também me preocupo com você. Imagina se você sai atrás dele e acontece alguma coisa. Mas é que o Coronel Teodorico... O Coronel Teodorico é um bom amigo que quer nos ajudar. Ele e o Elias certamente vão descobrir o que está acontecendo. E se for preciso, eles chamam a polícia. Eles sabem onde pedir socorro. Não, dona Benta, a polícia não adianta. Com as bruxas, é só bruxaria. Eu sei, mas... Mas, dona Benta, a senhora é adulto. E adulto é assim. Não acredito em nada que as crianças falam. Emília, a vovó só está preocupada com a gente. Quero só ver. Kuka. Responda de uma vez. Você malhou. Malhei, malhei, malhei sim. Olhem para o meu corpo e malhem. Presidenta, por que não condena essa Kuka de uma vez? Ah, tinha uma ideia, uma ótima ideia. Por que não transforma essa Kuka numa lagartixa? Essa é boa. De jacarã pra lagartixa. Seu braço. Kuka. Devolva o braço de Frankstein. É a terceira vez. Ela arranca o meu braço. Agora é expressamente proibido deporar qualquer monstro desta convenção. Kuka. Guarde seus dentes para o menino bem curtinho. O braço dele tem um gosto horrível. Eu nunca o comeria. Veja, Morgana. Veja como ela está. Cheia de luxos. Além de malhar, de escovar os dentes. Não come qualquer coisa. É cheia de delicadezas. Essa Kuka está se transformando numa patricinha. Não dá um toque, uma mentida. Expulse. 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 Expulse a Kuka do sindicato. Expulse. 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 Daqui por diante nós vamos na pé, né, Ilix? É? É. Tá bom, então. É que não precisa levar as pingadas, não. Ué, e se ele tiver na mão de algum bandido? Ah, que bandido o quê? Ele não tá aí metido no mato fazendo catinagem pra infernizar a vida da vó. Deixa a espingada por aí. Eu acho que eu ouvi uma gritaria. Gritaria? Não estou te dizendo. Moleca, já podia ser. Esses gritos são de arrepiar, coronel. Oi, Líria. Não me diga que você está com medo desse bando de moleque aí. Medo não, não. Medo eu não estou, não. Mas é que... Sabe o que é, coronel? Daqui a pouquinho vai escurecer. Não é melhor deixar isso para amanhã, não? É, deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje? De jeito nenhum. Vou entrar aí nesse mato, pegar o Pedrinho pela orelha e entregar para a vó dele para ela sentir que ele merece um castigo. Vamos embora, Líria. Tá, vamos. Por aqui. Aqui, ó. Poxa, golemena. A gente andou um bocado e nem ensinado esse tapezinho. E o pior é que já escureceu, coronel. Oi, Líria. A gente está vindo lá de lá. Ah, não sei se ele está por lá. Vou pegar esse pedrinho e vai ver o que vai acontecer com ele. Vamos lá, vamos lá. Mãe, é isso aí, Líria. Você não nasceu mesmo para andar no mato. Me ajuda. Poxa, Líria, pega a lancela. Vai, ilumina aí o lugar que você escorregou. Vai, Matânia. Deixa eu ver aí com o perau. Cadê? Líria. Olha lá. Pedrinho. Tchau, Líria.